Olha meu povo, adivinha onde eu estou? O repórter polícia está num calor danado A temperatura em Caxias está muito grande E o repórter polícia não aguentou Olha onde eu vim parar pra me refrescar Olha aí meu povo Olha onde o repórter polícia não está se refrescando Dentro do freeze Tá vendo aí? A temperatura está muito grande O pessoal não está aguentando o calor Mas eu já achei meu lugarzinho Olha meninada, não vou entrar na geladeira não Aqui é só pro repórter polícia Pra liberar o calor, aqui tá bom, tá geladinho É o repórter polícia Agora no free para o banho de cidade